O corpo de Whitney Houston já chegou em Newark, cidade natal da cantora no estado americano de Nova Jersey. Um toldo branco foi colocado diante da funerária, provavelmente para impedir que fossem tiradas fotografias. A causa da morte pode demorar até oito semanas para ser divulgada, depois de ficarem prontos os resultados dos exames toxicológicos. Há boatos de que a diva do pop morreu por causa da mistura de álcool com medicamentos. Whitney, que vendeu mais de 170 milhões de discos durante a carreira, tinha problemas com drogas. Ela foi encontrada morta na banheira de um hotel em Beverly Hills na noite de sábado. O funeral deve ser realizado no fim de semana, na igreja onde Whitney Houston cantou durante a infância.